Olá, eu sou o Fernando Villela da Ornamentos e nesse vídeo eu vou fazer um tour pelo nosso canal do YouTube. Bom, partindo aqui do ambiente do site, entrando na página de vídeos, vocês vão encontrar este cenário. Bom, vocês vão ver que cada uma dessas playlists, elas estão agrupadas sob um título. Começando, esse primeiro aqui, Orquestra Repertório Popular. Aqui estão as playlists que não são do repertório tradicional clássico, Bach, Beethoven e afins. São, como vocês podem ver aqui, pop rock internacional, jazz, filmes e musicais, músicas infantis, francesas e italianas, bossa nova e etc. Essa gama de repertório tem mais a ver com espaços alternativos, hotéis, casas de festas, residências. Porque para casamentos em igrejas é importante que se mantenha aqui dentro do repertório clássico. Isso é uma exigência das igrejas. Então, vamos lá. Aqui, Orquestra Repertório Popular. Só para exemplificar. Vamos entrar aqui. No caso, essa playlist, pop rock internacional após 2000, ou seja, as coisas mais recentes. Aí, aqui, Lucky, Jason Marais e Kobe Kylatt. Everything, Michael Bublé. Deixa eu parar aqui. Everything, Michael Bublé. The Scientist Could Play, I'm Yours, All of Me, John Legend, Better Together, Jack Johnson. E por aí vai. Várias coisas atuais do repertório pop rock internacional. Voltando. Enfim, jazz, bossa nova, infantis. Mas todas elas tratam de um repertório que não é o repertório tradicional, o repertório clássico. Essa playlist, coro popular, ela, na verdade, não é um estilo. Ela é uma variação de instrumentação. Então, o que acontece? Nada mais é do que acrescentar voz a essas formações de orquestra tocando repertório popular. Pode ser uma voz ou um dueto, como era esse casamento, aqui no caso, nesse vídeo, nessa primeira parte, iniciando com voz solo. Mas pode ser também um coro maior, aqui no caso, oito cantores. E é interessante perceber o seguinte, esse coro pode acontecer, como nesse vídeo, acompanhado apenas de teclado, ou ele pode, como naquele anterior, simplesmente ser acrescido a uma orquestra pré-existente. Então, eles não são excludentes. É perfeitamente possível somar o coro popular a uma orquestra. Bom, aqui no repertório clássico, vocês vão ver de cara que tem uma mudança de critério aqui na seleção das playlists, na organização das playlists. Pelo seguinte, aqui em repertório clássico, as playlists estão separadas de acordo com o roteiro musical de uma cerimônia. Então, entrada de padrinhos, entrada de pais e noivos, entrada das crianças. Aqui no repertório popular foi por gênero. Por que eu não fiz o repertório popular como está aqui no repertório clássico? Porque quando a gente vai trabalhar com o repertório popular, as nossas associações, música de noiva, música de aliança, elas caem por terra. Qual é a música de entrada de noivo no repertório popular? Muitas possíveis, cada noiva tem a sua música mais querida. Então, ao contrário, no repertório clássico, a gente tem essas associações. Música de entrada de noivo tradicional, marcha nupcial, como circunstância, música de aliança, ave maria. Então, o que eu mais gostaria é que todas, mesmo as populares, ficassem com esse critério das músicas já endereçadas no roteiro musical. Mas aqui não foi possível, porque ia acabar ficando muito redundante. Your Song, do Elton John, por exemplo. Ia entrar onde? Ia entrar em todas. Pode ser usada para padrinhos, pode ser usada para pais e noivos, pode ser usada para assinatura, pode ser usada... Então, ia ficar sem sentido. Bom, aí depois, algumas playlists com músicas religiosas, católicas, judaicas e evangélicas. Uma observação importante. Aqui nas músicas católicas, não confundir com música sacra, que também é música religiosa católica. As músicas sacras são aquelas músicas clássicas feitas com motivos religiosos. Mas nessa playlist estão aquelas canções católicas que frequentemente são ouvidas em missa, por exemplo. Aqui, a oração de São Francisco, a barca, está entre nós, uma aleluia para o evangelho e etc. Bom, até aqui, seja com repertório popular, seja com repertório clássico ou músicas religiosas, que essas músicas religiosas convivem super bem, tanto com repertório clássico como com repertório popular. Então, até aqui, tivemos coisas para a cerimônia. A partir daqui, a música depois da cerimônia. A música depois da cerimônia se divide em duas possibilidades. Instrumento para recepção dos convidados. Aqui, eu estou me referindo àquele início. Logo que as pessoas chegam, vão entrar no salão. Aqui, por exemplo, a gente estava no Copa. Então, ali tem piano acústico. Então, lá frequentemente a gente usa esse piano. Então, as pessoas estão entrando e estão seguindo. Aqui, um outro exemplo. É um sax recepcionando ali perto da subida, da ladeira do Man. Aqui, enquanto as pessoas estão conferindo o nome na lista, etc. Tem um saxofonista recepcionando. Então, essa recepção inicial, logo que a pessoa entra na festa. Mas quem está segurando a música lá dentro do salão, não é esse instrumento que está recepcionando os convidados. Então, esses instrumentos aqui, eles têm essa característica de apenas recepcionar. As pessoas vão passar por ele e vão seguir. Lá dentro do salão, durante o coquetel, aí é possível pensar numa banda de bossa, pop, mpb, jazz. Eu coloquei esse nome para, enfim, explicitar essa versatilidade. Aqui, por exemplo, samba de orli, pensando nesse repertório de bossa nova, e com cantor. Aí, aqui, já com repertório de jazz e cantora. No caso, Night and Day. Uma introduçãozinha, deixa só ela entrar para eu mudar. Bom, uma coisa importante. Essa banda de coquetel, ela toca do início da festa, logo que os primeiros convidados chegam, até a entrada dos noivos no salão. Porque os noivos, quando saem da cerimônia, eles não entram direto na festa. Eles se recolhem, vão jantar, tirar fotos com os padrinhos, e tem uma hora de entrada deles no salão. Então, frequentemente, a banda faz essa entrada ao vivo. Aqui, por exemplo, esse vídeo mostra isso com clareza. Porque aí eles entram, fazem aquele protocolo, corte do bolo, champanhe e primeiras danças. Aqui, os noivos dançando, acabaram de entrar no salão. Nesse caso, eles eram o noivo, tinha descendência italiana. Então, a cantora fez essa graça de depois cantar e eu sei que vou te amar em italiano. Enfim, depois dêem uma olhada aqui. Muita coisa possível. Aqui, uma formação instrumental. Aqui não tem cantor. Repertório de bossa nova. Repertório de rock e pop transformados em clima lounge. Boceado, rock with field, Michael Jackson, traduzido em versão bossa lounge. Enfim, muita coisa possível aqui para dentro da festa. E, para terminar, dicas e depoimentos. Enfim, dicas, onde está este vídeo que você está assistindo nesse momento. E depoimentos de cerimonialistas, ex-clientes, etc. Bom, essas playlists, essas coisinhas aqui são links de playlists do YouTube. Então, se vocês entrarem direto no YouTube, vocês vão encontrar essas playlists separadas por esses mesmos agrupamentos. Bom, esse trabalho de organização, ele está em eterna transformação sempre. Coisas entrando, categorias entrando, coisas saindo, enfim. Conto com a ajuda de vocês para me dar o feedback, se isso está inteligível, sobre, enfim, sugestões de playlists interessantes. Eu não quis colocar mais porque eu tenho medo de confundir mais do que ajudar, mas me dá vontade de colocar várias. Playlists só de Beatles, por exemplo. Mas não sei se começa a ficar muito o assunto. Eu não quero que fique confuso. E como é muito, muito vídeo, são quase 800 vídeos no YouTube, aqui no nosso canal, eu acho que... Eu fico com medo de se ficar confuso. Mas aceito sugestões e críticas. E, claro, não coloquei os vídeos no ambiente do site justamente para que a nossa comunicação fique facilitada. No ambiente do YouTube é muito mais fácil de vocês curtirem, colocarem observações, enfim, do que aqui no ambiente do site. Que aqui no ambiente do site tem que ir lá no blog, aí vai fazer um comentário no blog, é mais complicado. Então, ali no YouTube fica mais fácil da gente se comunicar. E a coisa que eu mais quero é isso, é continuar esse trabalho aqui para fazer essas playlists ficarem o mais autoexplicativas possíveis e eficientes na hora de vocês navegarem. Tá bom? Enfim, muito obrigado pela atenção e até a próxima.